Música Rafael Pancic é mais um vencedor do 16º Prêmio BDMG Instrução A iniciativa vem revelando desde 2001 uma nova geração de músicos mineiros, além de formar público e lançar trabalhos fora de série. Música 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 Rafael Pancic sobe ao palco acompanhado por dois convidados especiais, Fábio Peron e Kleber Almeida. O bandolinista é um jovem talento formado na universidade e refinado nas rodas de choro em São Paulo. Já tocou com gente boa como Paulo Vanzolini, Hamilton Godói, Arismar do Espírito Santo, Léa Freire e Alessandro Penese. Já o baterista é um grande pesquisador e divulgador dos ritmos brasileiros. Integrante do trio Curupira e da banda Mantiqueira, ele tem o seu nome constantemente citado ao lado de Nenê, Ayrton Moreira e Márcio Bahia, três mestres da bateria brasileira. Música 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 Não falei antes, obrigado, obrigado. Mas essa é engasgado, né? Ó, Kleber Almeida, eita, incrível. Música 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 Rafael Pansica, violonista, compositor e arranjador. Nascido em São Paulo, mas hoje morando em Belo Horizonte, ele começou a tocar violão aos 11 anos. Formado pelo Conservatório, formado pelo Conservatório Pais de Barros, também estudou na Fundação de Educação Artística, uma entidade sem fins lucrativos que fica na capital mineira, dedicada especialmente à música. Além disso, é professor e atua como produtor em trabalhos de outros artistas. Música 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 O violonista O violonista Rafael Pansica O violonista Rafael Pansica apresenta hoje o show vencedor do 16º Prêmio BDMG Instrumental. Dois convidados especiais aqui com ele, Fábio Peron no bandolim de 10 cordas e Kleber Almeida na bateria. Música 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 Música